Olá, violinistas! Sou a professora Bianca do Instituto Dachê e hoje estamos aqui para falar sobre vibrato. Este vídeo será uma introdução sobre vibrato. Para você que ainda não aprendeu, é interessante assistir esse vídeo antes de colocar em prática para que você evite vícios, problemas ou dificuldades. Colocarei também um vídeo prático com exercícios voltados para iniciantes no violino. Para iniciar esse vídeo, colocamos aqui algumas observações que podemos chamar de segredos para que seu vibrato tenha uma qualidade muito melhor. Para começar, vamos falar sobre sua função. O vibrato tem o objetivo de tornar uma música ou melodia muito mais bonita, que soe melhor. Digamos que seja a cereja do nosso bolo. Portanto, não tenha a finalidade de esconder desafinações, mas sim deixar a melodia muito mais bonita. Eu aconselho as pessoas a aprenderem vibrato desde o início de seus estudos. Existem estudos para iniciantes, existem estudos para avançados. Os exercícios para iniciantes são exercícios para você soltar a sua falange do dedo, soltar o seu pulso e aprender a fazer o movimento com o seu braço, para então aprender a fazer o vibrato sem problemas mecânicos. Lembrando que nós apenas fazemos vibrato após ter a base da sua mão esquerda bem firme e segura. O vibrato é um estudo para a vida toda, sendo necessário praticar esses exercícios diariamente. Existem três tipos de vibrato. Existe o vibrato de braço, de pulso e de dedo. Algumas observações para ter um vibrato melhor é você conseguir unir esses três vibratos e então irá gerar um excelente som, um vibrato maravilhoso. Cuidado então para não pular etapas na hora de você estudar. Não seja ansioso demais. Dê tempo para que seu corpo aprenda a fazer aquele movimento. E então você irá colocar em prática. Cuidado também com a amplitude de uma nota para outra, pois uma amplitude muito extensa pode soar um pouco estranho. E uma amplitude muito pequena pode ser que você nem seja reconhecido como um vibrato. Também preste atenção na velocidade do seu vibrato. Velocidade demais para o vibrato, de pulso por exemplo, na primeira posição pode soar como um tremelique. E não necessariamente com o som que nós estamos buscando. Geralmente esse tipo de som é causado por aquele problema que falamos de querer pular algumas etapas. Mas uma coisa importante é você não apertar a mão no espelho do seu violino. Isso gerará tensão e dificuldade na execução do vibrato. Lembrando que para realizarmos o vibrato, colocamos apenas o dedo que vamos tocar. Sua mão esquerda não deverá encostar na lateral do dedo indicador, no espelho do violino. Ele deve ficar livre, solto e sem tensão, pois algumas dessas observações podem gerar muita dificuldade para a realização dos exercícios práticos. Aconselhamos você a apoiar o violino na parede para auxiliar o relaxamento, principalmente do seu dedão. Concluindo então, para um bom vibrato, temos cinco segredos. O primeiro, o vibrato de braço, misturado com o de pulso e com o de dedo, gera o vibrato dos sonhos. Dois, o relaxamento da mão irá ajudar sua mão a fazer o movimento corretamente, sem irregularidades e dores musculares. Três, o uso do vibrato é para deixar a melodia mais bonita e não para disfarçar desafinações. Quarto, falange solta. Quanto mais solta, mais bonito será o seu vibrato. E cinco, praticar diariamente. Coloque suas dúvidas, questões aqui abaixo, sugestões principalmente, e nos vemos na próxima. Tchau. Um vídeo... Colocarei... Também. Vai, é... Prenda a luz... Que luz... Que luz é essa? Aprenda a luz? Então... Que que é isso? Não, é aqui.